Considerado o Oscar da Gastronomia, o Prêmio Impera foi criado pelo publicitário Vinícius Fernandes. A quarta edição do prêmio promete despertar o paladar do público com pratos saborosos e inesquecíveis. Eu gosto muito de cinema, então eu sempre acompanhei muito o Oscar, então a gente se baseou completamente em cima do Oscar. Tanto até a forma de fazer, do jeito que eles fazem lá, que é a produção do filme, o consumo do usuário final do filme e depois a premiação feita julgada pela academia, a gente fez igual aqui. Então os restaurantes vão lá, produzem um prato novo, tem que ser inédito para participar do prêmio. Daí a população consome, enquanto os chefes formados em gastronomia avaliam para a gente poder depois premiar, fazendo uma premiação bem baseada igual o Oscar. A gente mostra os cinco indicados no telão, a gente abre o envelope, revela quem é convencedor, só lá na hora o pessoal fica sabendo, daí o convencedor sobe, pega o troféu e faz no discurso. A quarta edição do prêmio conta com cerca de 80 restaurantes e mais de 150 pratos participantes, uma variedade de opções e sabores. Isso dentro aí, docerias, a galera mais da parte de bistrôs, restaurantes, bares com os drinks também, tem um pouquinho de cada coisa para o pessoal poder aproveitar, com mais de 150 receitas feitas aí pelos chefes, o que fomenta mais inovação, fomenta a economia de Bauru, e para a gente poder fazer o objetivo do prêmio mesmo, que é meio que projetar Bauru no cenário gastronômico regional, estadual e porque não nacional, já que a gente é famoso pelo sanduíche. O circuito gastronômico começa hoje e segue até o dia 4 de agosto, mas os indicados serão revelados no dia 30 de julho. Os critérios de avaliação nesse ano serão diferentes. Os jurados visitarão os restaurantes como se fossem clientes, e apenas na hora do pagamento, o estabelecimento descobrirá que foi avaliado por um profissional. São seis jurados que eles fazem avaliações de todos os pratos na primeira fase, depois na segunda fase só passam cinco de cada categoria, são cinco indicados, daí tem uma terceira avaliação, a média dessas três notas acaba dando o vencedor, quem ficar em primeiro lugar. E eles fazem uma visita surpresa, então durante o mês todo do circuito gastronômico, a população pode ir lá experimentar, há preço fixo cada uma das categorias e os restaurantes não sabem quem são os jurados, então eles vão ter que servir todo mundo como se fosse jurado, só no final ali que ele experimentar e fazer a avaliação que ele avisa que ele é um jurado. Então a população pode ter uma qualidade aí também nos pratos com essa atitude nossa. Na edição do ano passado, cerca de 23 mil receitas foram vendidas. O valor injetado na micro região de Bauru foi de quase 900 mil reais. No ano passado, se a gente somar todas as vendas que tiveram só dos pratos inscritos, a gente bateu 830 mil reais em vendas para esses restaurantes. Fora o movimento da economia, que não é só dos pratos inscritos que o pessoal vai e pede, leva a família, leva o namorado, então provavelmente aí dá para falar que teve um giro de uns 2 milhões de reais durante um mês só de circuito. No dia 13 de agosto, os vencedores das 6 categorias serão revelados em uma festa de gala. A festa é meio que fechada só para os restaurantes, mas a população também consegue ver essa premiação no dia. A gente faz uma live no Instagram do Head Carpet, então conforme as pessoas vão chegando a gente vai mostrando os looks e quem que está lá no tapete vermelho. E também da cerimônia de premiação, a gente faz ao vivo, então ao mesmo tempo que todo mundo que está lá fica sabendo quem são os vencedores, a população também vai poder saber, só entrar lá no Instagram do Social Bauru. Mais do que uma página que acompanha os eventos, as movimentações da sociedade bauruense também estimula esse setor que é fundamental. Gera emprego, atrai visitantes, setor da gastronomia, o prêmio impera, não é para que haja concorrência, para que haja evolução, para que todos do segmento possam perceber cada um em si essa capacidade de avançar, agradar ainda mais o público com essas super receitas, mas com ótimos ambientes. Uma super sacada dessa galera inteligentíssima, esperta, querida do Social Bauru. Prêmio impera, a gente vai acompanhar até o dia 4. Faz parte, portanto, das comemorações de mais um aniversário da nossa Sem Limites em agosto. Daqui a um mês, aniversário de Bauru, dia 1º de agosto.